Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer uma bolachinha manteigada com goiabada. Fica muito bonitinha essa bolachinha e deliciosa. Vamos aos ingredientes então, pessoal, um minutinho. Olha aqui pessoal, sal. Deixa eu abaixar aqui para me mostrar. Olha aqui, o caderno está aqui, senão eu não lembro. 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, 170 gramas de manteiga ou margarina, que está em temperatura ambiente, faz tempo que tirei da geladeira, 100 gramas de açúcar refinado, uma colherinha de chá de essência de baunilha e a goiabada picadinha, que eu já piquei de manhã, eu vou deixar prontinha. Eu não sei até se vai ser suficiente essa quantidade. Eu passei no açúcar para facilitar até para gente pegar, porque gruda uma na outra, né? Então, vamos lá então, vamos amassar. Eu não sei até a quantidade, o peso que eu tenho aqui de goiabadinha não, de goiabada picada não, mas eu vou abrir a balança que eu acabei de fechar, deixar, porque eu estava pesando isso aqui, e vou pesar a quantidade. Um minutinho só. Pessoal, eu pesei com a vasilhinha e tudo, deu 170 gramas. Eu acredito que deva ter umas 100 gramas de goiabada. Nem sei se vai dar, se essa quantidade é suficiente para a quantidade de bolachinha que eu vou fazer. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no suporte, que eu preciso ficar olhando. Vou ali pegar uma colher e aí a tigela que eu vou fazer, que eu vou amassar, que vai ser essa aqui, e vou ali pegar uma colher para tirar a manteiga daqui também. Vamos lá então, minha gente. A goiabada eu reservo para daqui a pouco. Então, vamos lá. 250 gramas de farinha de trigo. A 100 gramas de açúcar. Açúcar refinado. Vamos mexer aqui, misturar tudo bem, misturadinho. E a 170 gramas de manteiga. Eu já sujei minha mão, mas é assim mesmo. Tem que colocar a mão na massa. Deixa eu começar amassando com a colher. Depois eu coloco a mão. Bom, ah, tenho... Estou esquecendo da baunilha, da essência. Uma colher de chá. Colher de chá. Depois eu vou colocar um minutinho, uns 10 minutinhos na geladeira, para facilitar até para enrolar, né? Porque aí a manteiga firma. Bom, eu vou amassar e já vem. Pessoal, já amassei. Agora eu vou deixar uns 10 minutinhos na geladeira, para a manteiga dar uma firmada. Enquanto isso, eu vou preparar a forma que eu vou assar. Vou cobrir com papel, com filme plástico e já volto. Pessoal, eu já deixei na geladeira uns minutinhos, uns 10 minutos, para a manteiga firmar. Vamos ver se agora vai dar para enrolar. Vou fazer rolinhos e cortar como se fosse nhoque. E eu improvisei. Isso aqui é de tirar pimenta. É uma colher de tirar pimenta. E isso aqui é uma agulha de crochê de madeira. Para fazer os buraquinhos. Vamos ver qual dos dois vai dar certo. Vamos lá então, que eu vou fazer os toquinhos. Olha, não sei não, hein? É muito delicada a massa, viu? Muito delicada. Por isso que precisa ficar um pouquinho na geladeira. Mesmo depois de enrolada, é bom ficar na geladeira. A gente deixa um pouquinho antes de levar ao forno. Olha só. A trabalheu. Bom, eu vou enrolar aqui. A hora que eu for cortar. Senão vai ficar muito longo. A hora que eu for cortar e enrolar, eu volto. Olha aí, minha gente. Coloquei papel manteiga na assadeira. Agora eu vou cortar mais ou menos, igual os toquinhos, como se fosse nhoque. Para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Igualzinho, às vezes não fica, né? Mas eu vou cortar. Deixa eu ver se está muito pequeno. Está meio pequeno. Vou cortar maiorzinho um pouco. De um centímetro. Aí a gente coloca as bolinhas aqui e depois faz o buraquinho para colocar a goiabada. Estão achando que está ficando muito pequeno. Estão achando que está ficando muito pequeno. E aqui, essa colher de pegar pimenta. Olha aí. A gente vai... Força um pouquinho. É muito delicada essa receita, viu? Pra mim aqui não tem delicadeza nenhuma Não tem muita paciência Aí, fura todas Eu tô achando a goiabada grande Então eu tô cortando, sabe? Tô cortando no meio Isso aí não está certo Eu vou colocar aqui e já já eu trago aqui prontinho pra vocês Olha aí pessoal Tá pronta, já terminei de fazer Eu acho que eu fiz algumas muito pequenas e outra coisa Coloquei muito perto Porque ela esborracha um pouquinho Então eu vou tirar algumas daqui E espalhar Agora eu vou levar aqui na geladeira Uns 15 minutos Enquanto isso eu vou colocar o forno pra esquentar A 200 graus E vou assar mais ou menos uns 15 minutos Aí, ó Tô espalhando porque Antes que dê errado, né? Deu mais certo Agora eu levo pra geladeira Enquanto isso eu vou Esquentar Ligar o forno Sobrou muita goiabada E eu cortei no meio que eu achei que eu piquei muito grande Pra ficar mais delicadinho E agora eu vou levar na geladeira E volto pra mostrar pra vocês E volto pra mostrar pra vocês Depois de assada Certo? Até mais Pessoal Já se passaram Já se passaram os 15 minutos na geladeira Agora eu vou levar pra assar A 200 graus por 15 minutos também Eu vou pegar o timer ali Vou até marcar pra eu não esquecer A cabecinha aqui Então eu trago já assadinho Pra vocês verem Olha aí, pessoal Já assou Agora eu vou esperar Dar uma leve esfriadinha Pra tirar ele daqui Agora tá Meio molinho ainda Aí quebra Muita goiabada saiu do lugar Vocês já sabem Fazer maiorzinho E pôr a goiabada bem lá no fundo Agora mesmo eu volto Pra mostrar pra vocês Vamos ver se tá assadinho Ai, tá muito quieto Olha aí Assadinho por baixo Tá muito quente Eu venho já já Pra gente tirar Pessoal, agora Eu vou tirar E vou passar Aqui no açúcar Refinado Vou passar essas Que tão mais certinhas aqui Que o Que a goiabada Ficou firme Gente, vai ver Mas eu já provei É uma delícia Uma delícia Eu vou Acho que eu vou tirar Essa Essa forma daqui Vou colocar ali na pia E já vem Será que essa travessa É muito grande Pra colocar? Tô achando grande Tá? Bom, então eu vou passar todos aqui Já volto pra mostrar Como ficar Deixa eu Dar uma amostra pra vocês Olha só Que maravilha Gente, derrete na boca Eu já experimentei É uma delícia Maravilhoso Maravilhoso Tô até falando Que a boca Achei Então eu vou terminar E já volto Viu? Minha gente Espero que vocês tenham gostado Olha só A belezura A beleza A delícia Que é Eu já comi E adorei Eu vou fechar aquela porta ali Que dá reflexo Olha só Bate E dá Dá reflexo ali Bom Olha só A delícia Sequinha Ficou sequinha Eu achei que não Olha só E depois de fria Que agora ela ainda tá Morninha Depois de fria Pode embalar Colocar em um vidro Aqui em casa Não vai dar tempo Nem te embalar Eu acredito Mas ficou lindinha Uma delícia Derrete na boca Muito boa Muito boa Bolachinha Deliciosa Pessoal Espero que vocês tenham gostado Façam aí Caprichem Eu acho que tem que fazer Um buraquinho mais fundo Pra goiabada Entrar bem mesmo Pra não ficar saindo Aqui saiu algumas do lugar Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Um abraço bem apertado Em todo mundo Tchau Até a próxima Curtam Comentem Se inscrevam no canal E eu vou ficar muito feliz Até mais Tchau Tchau